Boa noite, a cabeça da minha pica dura, todo mundo aí vai chupar minha pica pra boca acabada de puta Fala aí Alex Fala aí, fala aí Beleza cara, ó, seguinte hein guys É, vocês viram os vídeos passados aí, cara Acho que era dia... Quando que era, meu? Acho que era tipo dia 7 de setembro, meu Nós tínhamos gravado uns 30 vídeos pra essa bosta, cara Só que agora a gente voltou, hein Entendeu, porque acabou os vídeos Aí atrasou um pouquinho aí, vocês viram que Acabou o estoque de vídeo que a gente tinha gravado uns 15 de uma vez, ó, beleza É, sabe como é que é, né, cara Esposa, né Tinha gravado de uma vez, né, cara Ó, meu Deus, mas eu tô levando negagem na cabeça já, velho Puta que pariu, cara Vai ver um macaco cagar no meu cabelo aqui Olha que cabelo bonito que eles têm, cara Puxa, que cabelo alto, hein, cara Olha Cabelo de saco Vejo que o cara usou um topete em 2017 Cabelo do cara parece um ninho de pombo, velho, uma beleza Pô, não vai na trepa aí, não, né Como é que é isso aí, cara Eu não lembro mais como é que faz aqui, né Ah, tem itens aqui, cara Itens É, cara, o jeito é não falar mais aquele nome, né, cara A galera aí já pegou pilha com isso aí, né, cara Isso aí Esses itens aqui eu vi no detonado do... do Alenda Alenda Puta que pariu, cara Pô, trouxe munição demais, cara Pega aí tu que é pobre no jogo, não tem nada aí, sou miserável Não sei o que pensa, amigo Cara, trouxe 300 tiros dessa porra, dessa metralhadora fuleira aí Pra que, velho Meu, pega aqui essa era vermelha aqui, cara Quero Tu que precisa aí, velho Eu tenho itens, né, cara Eu não preciso dessas guiadagens Tem mais de mil munições de pistola aí, cara No item box, valeu O cara é bom mesmo, hein, tá vendo E esse meu save aqui desde 2009, tu respeita ou não? Fala aí Aí, não é Nutella É, essa galera Nutella aí que joga R5 aí, ó Tô vendo, cuzá Aqui vai ter aquele famoso... Boa noite, a cabeça da minha pica dura Olha aí, olha quem chegou Ó, vai levar Vai levar, ó É pra isso que eu te pago, né, Alex Ó, tem cara aí, ó Boa noite, a cabeça da minha... Opa Apareceu outro Tá difícil, cara Tá difícil Tá lutado, tá lutado Carrega sim Chutinho básico na cara Ah, é... Cara, não morre, não morre, macaco Cara, nós não poderíamos morrer nesse Rogue aqui, Alex É muita vergonha esse morrer nessa porra, velho Isso Cara, parece o Huskar, velho Ó, 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 ó Caralho, que vergonha, cara Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Vou acabar com isso, cara Vou acabar com isso Peguei meu Riff Bate, seu macaco Frente, cara Você tá com essa reação de ataque ridícula Não, não Tira vida, cara No máximo que tira é... Não gasto munições em você Não, cara Só vai bater, cara Só bater, velho Aqui, ó Tá vendo? Caralho, cara Tu tem que ver mesmo o detonado do cara, hein Meu Puta que pariu, hein, velho Aí, ó Cara, que bicho forte, meu Que bicho puto do caralho, velho Não, não vai morrer, né Não vai morrer, né Puta que pariu, cara Ah, vai tomar no cu O cara tanca 10 tiros, velho Puta que... Não tem 12 nessa porra, não Calma aí, calma aí Calma aí Não tem 12 nessa porra, não Cara, agora fiquei bolado O cara vai botar uma... E taca Ó, nossa Porra, ficou bolado, hein Tá jogando controle, Alex? Que? Tá jogando controle, né Caralho, que bosta, hein, cara Ah, não Cadê a granada aqui, cadê? Ah, você quer brincar? Ai, ai, cara Ficar aqui, né Ah, caralho Hoje eu tô peidando fedido pra caralho, velho Tô soltando uns peidos aqui, meu Que parece que... Nossa senhora, cara Eu tô meio podre, eu acho, cara Não sei o que eu andei comendo, não, cara Só sei que o bagulho tá... Tá fedido, Alex Bom saber Se eu chegar a peidar na sala do serviço Ah, meu Puta, que pariu, cara Vai ser feio, Alex Vai ser feio Afinal de contas, eu peido muito cheiroso, né Então... Descarta essa granada aí Pega... Pega essa erra aqui, vem cá Não precisa descartar Não vou nem perder vida, hein Vamos ver se tá bom Tô com granada, quero ver agora Boa noite, meu bebê Puta merda, hein, cara Mas como é que pegou o range dessa porra, né Esse bicho pudido do caralho Filho de uma puta Bicho do caralho Tomar no cu É forte essa porra, hein O cara acostumado com a porra do mercenário Ele não é tão forte, né, meu Aí Tem que pegar mais granada pra matar esse bicho Bate, bate, bate Bate, bate Boa noite, cabeça da minha pica dura, todo mundo aí vai chupar a minha pica, abre a boca cambada ali, puta, a minha pica, morrer aí né, não sou o Alex, vem até uma ervinha de presente ó, otário, entendeu, querido, defina a frase, aquela lá, não é que eu seja contra, eu sou higiênico, sabe porquê? Ah, essa piada é boa hein, eu falei isso aí no serviço lá, a galera riu, a galera riu Alex, mas me olharam meio assim, cara, caralho meu, Cara, ficou meio bolado aí, eu tô zoando hein, guys, tô zoando hein, tô zoando, tô brincando hein, tô brincando hein, eu chupava o pau de todo mundo aqui hein, Tô brincando hein galera, tô brincando hein, caralho só tem mais um peido cara, puta que pariu, tá feia a coisa aqui hein cara, Isso aí, isso aí é o badge né galera, o cara é um profissional né, não tem o que discutir né cara, Assistir o detonado do fulano lá? Não cara, quem assiste as lives dele aí é você aí, fica fazendo doação pro cara lá, foi eu não, Eu não faço doação não, doação quem faz é um amigo teu aí, Amigo teu, ele diz, é você já foi na casa do cara aí, vai lá, não fui na casa do cara, eu não conheço a casa do cara, o cara só é meu vizinho, Só não quer dizer que eu conheço a casa do cara, foi comer sushi com o cara, não cara, primeiro eu não como sushi, tá, não sou afeminado a esse ponto, E, primeiro que eu nem amizade faço com quem come sushi, tá, só para avisar, quem come sushi para mim nem gente é, entendeu, então, é né, Mas a gordinha no sushi, tu pegou lá, não é? A gordinha trabalhava no sushi, trabalhava, entendeu, Só porque a gordinha trabalhava no sushi, não quer dizer que eu comia sushi, nem o sushi dela eu comi, cara, Sushi gorduroso, É cara, ali era meio perigoso, né Alex, a maconharazinha, né, meu menino só queria saber de fumar maconha na praça, ter o caviolão, né Alex, Lembra uma pessoa, né, como eu não sou de, lembra ela, lembra outra pessoa também, mas, não sou da savaiu, entendeu, cai aí meio aqui, né, Aqui galera, ó, pra quem não sabe, aqui toma joia, hein, toma joia, hein, pessoal, aqui, aqui, ó, 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 ó, Tu é bom mesmo, hein, cara, porra, porra, você é muito bom mesmo, hein, porra, É um fim de capítulo aí, né, Boa, meu mouse, Sabe, São os capítulos mais bostos com isso aqui, É isso aí, guys, É, hoje é terça-feira, São 11h14 da noite, É, essa semana ainda provavelmente tem vídeo, Acho que domingo, Nossa, que bosta de ranking, hein, cara, Porra, que lixo, hein, Cara, Alex, tá feia coisa, hein, Puta, Puta que pariu, hein, cara, Puta que pariu, Vou dar um start aí, só pra encerrar essa porra, É isso aí, guys, vou ficando por aqui, Se você gostou desse lixo, Deixa aí o seu joinha favorito, Pra inflar o meu ego, Assim como vocês ficam inflando o ego de Merda alheira aí, Lojando Poto e Comentando linda, Maravilhosa, Entendeu? Então se vocês inflarem meu egg, Eu vou ficar bem feliz, Porque eu sou um puto de atenção, Entendeu? Olha essas minas que vocês seguem, Isso, porra, É isso aí, Alex, Algum recado aí pra alguém aí, cara? Só não, Fica embetando, É pra essas putinhas aí, Porque elas não dão um valor a você, Só isso, É isso aí, cara, E Caso não tenha alguma dúvida do jogo, Vejam o detonado do É